A batata doce é um alimento muito rico em nutrientes e pode ser um aliado importante na nutrição do seu cachorro. Esse tubérculo é um carboidrato complexo, rico em vitaminas e minerais. A batata doce para cachorros ajuda a imunidade e a combater inflamações. E ela tem uma alta quantidade de fibras essenciais para uma boa digestão. E contém vitamina B6, que auxilia na contração e relaxamento muscular. É rica no poderoso antioxidante becataroteno que se converte em vitamina A no organismo. Que é essencial para a visão, crescimento e força muscular do seu cão. Lembre-se de servir a batata doce para seu cachorro sempre cozida, nunca crua. Lembre-se de sempre.